O que está sendo feito pelo governo de Goiás identificou até agora um patrimônio de 10 bilhões de reais em imóveis. Alguns, em áreas valorizadas do país, não estão ocupados pelo Estado e poderiam estar rendendo um bom dinheiro aos cofres públicos. A cidade do Rio de Janeiro tem um metro quadrado entre os mais caros do país. E três apartamentos residenciais neste prédio, que fica bem no centro da cidade, pertencem ao governo de Goiás. É do Estado também parte desse prédio, que fica em Belém, no Pará. Os quatro imóveis juntos foram adquiridos na década de 60. Estão avaliados em 1 milhão e 600 mil reais. E foram descobertos no censo imobiliário que o Estado começou a fazer no ano passado. O inventário dos imóveis do Estado é feito todo ano. Já o censo, com informações bem mais completas, com toda a documentação e com os técnicos indo fazer vistorias em cada local, esse é a primeira vez que está sendo realizado. O levantamento já identificou 75% de todo o patrimônio de Goiás. Só que tem um problema. Muitos dos prédios foram encontrados por meio de documentos, mas não foram localizados. Dos 3.572 imóveis identificados e avaliados em 10 bilhões de reais, 688 tem uma matrícula no cartório de registro que não bate com a do imóvel que existe no endereço. O governo acredita que se tratam de áreas ou espaços entregues para doação, sendo necessário aí apenas uma regularização de documentos. Mas parte desses imóveis pode também estar sendo ocupada de forma ilegal, invadida ou até ter sido vendida por terceiros. É por isso que nós estamos propondo uma nova lei de regularização fundiária para regularizar a imensa maioria desses imóveis que não estão na forma como as matrículas registram. A lei de propriedade não permite direito de uso capião por quem invade imóvel público. Isso significa que o Estado deve conseguir na Justiça a reintegração de posse e até indenização por uso indevido. Um outro fator que leva o governo de Goiás a ter interesse em recuperar esse patrimônio é a possibilidade de fazer dinheiro. Há 71 imóveis na lista que, se forem vendidos, podem representar cerca de 350 milhões de reais aos cofres do Estado. Então a ideia é que imóveis que sejam inservíveis para o Estado nesse momento possam sim ser ou alienados ou pelo menos cedidos de forma onerosa, ou seja, que o Estado receba um aluguel pela sua utilização. Bom, e por causa da pandemia, as viagens dos técnicos do Centro Imobiliário foram suspensas. O levantamento de quase 1.200 imóveis que ainda precisam de vistoria deve ser concluído no ano que vem.